Tinha que alugar um apartamento, porque eu já estava morando no Rio. E o aluguel era muito caro, eram 25 mil cruzeiros, o aluguel desse apartamento, que era em frente ao Fênix. E eu falei, poxa, não vou pedir ao meu... Aí eu fui falar com o Bono, Bono, e assim, 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 disse, não, vou fazer uma coisa. Teu contrato é de redator e ator. Eu vou te dar o cargo de diretor. E você passa a ganhar esses 25 mil, para ficar tranquilo. Aí eu fui... Aí o diretor pensa no mau caráter. Pensa. Ele era muito pior. Ele não me deixava fazer nada. Nada. Eu ficava do lado ali, ele não dizia nada. Um dia aparece o Bud Spencer. Lembra? Era um cowboy italiano, um italianão, dois metros de altura, forte. Bud Spencer, e como era o outro que fazia com ele? Eles faziam várias... É o italiano, bonito, os verdes, os louro. Fizeram, acho que o dólar furado, se não me engano. E eles vinham fazer os trapalhões. Iam fazer uma briga lá, ele estava no Brasil. E ele fala português fluente, o Bud Spencer. Exatamente. Só que ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. É que você leu o livro. Eu li. O Bud Spencer, não sei se você lembra dessa época, ele fazia ele e mais um outro cara, que ele fazia um filme sempre de porrada. Eles brigavam. Só que eles já traziam... Era um show deles, eles traziam figurantes com eles, tudo. Era um show que corria o mundo. E foram fazendo os trapalhões. Era o Telecatch? Não era o Telecatch o show deles? Era o... Não, 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 não. Vou lembrar. Bom, aí, no dia que o cara veio, eles chegaram, eu quase falei o nome dele. O Fulano, o diretor, falou, o Cássio Alberto, olha, eu tenho que ir em casa, que minha filha está com um problema, você dirige isso para mim? Falei, claro, era tudo que eu queria. Aí eu fui para o camarim do Renato e eu vi que os dois estavam falando em português. Que ele era casado com uma pernambucana, morou nove anos em Recife. Aí ele falou para mim, olha, Cássio Alberto, não tem problema nenhum. A briga é isso, assim, 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 aqui tem que fazer assim, assim, assim. É só isso. Tá bom? Tá bom. Vamos gravar. Eu entrei na suíte. Única coisa que eu fiz, apertar o botão e falar, gravando. Aí teve a briga, pá, 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 valeu. Só isso. E tinha uma pessoa em pé do lado, e não entra ninguém na suíte, né? Para esse caderno ser importante, para estar ali. Ele falou, ah, Cássio Alberto, eu não sabia que você dirigia os Trapalhões. Falei, é. Pois é. Você viu. Você viu a marcação que eu dei. É o seguinte, é que eu vim aqui ao Rio convidar o Renato e os Trapalhões para fazer o lançamento da Toddynho. Toddynho. Você não quer dirigir? Eu falei, quero, claro. Claro. Aí, ele disse, então, mãe, você vai... Eu morava em São Paulo ainda nessa época. Você vai lá na McNersen, era a maior agência também, enorme, americana, McNersen. Que a gente acerta tudo lá. Aí, eu fui, eu vim para São Paulo, fui lá. Ele me deu uma gana, que você não faz ideia. E me deu o briefing. Deu o quê? Briefing. Ah, briefing. E marcaram o dia da gravação. Eu nunca tinha entrado no estúdio cinema. O seu pai já sabia disso? Hã? O seu pai sabia disso? Não, ele tinha morrido já. Ah, ele já tinha morrido. Não, já tinha morrido. Ele e minha mãe. Aí, falei, e agora? E agora, José? Porque ali, realmente, tu ia ter que dirigir, marcar a câmera. Não, porque dirigir e televisão é uma coisa. Tem seis câmeras. Vai. Tem três VTs, né? Em três câmeras tem VT. Você vai na edição, você faz, você brinca. Lá, não. Lá, é aqui, iluminação. Eu gosto de cinema. Iluminação aqui, para. E vira lá, iluminação aqui, né? Vira tudo. É um trabalho. Tem direção de fotografia. Tem tudo junto. Tudo, tudo. Compreendente. E o meu grande amigo, foi o cara que me ensinou a dirigir, inclusive. Era o Carlos Manga. O Manga. O Carlos Manga era um mestre, um deus da publicidade, do cinema brasileiro. Aqueles filmes de Oscarito. Ele era muito meu amigo. Muito. Aí eu falei, Manga, eu estou ferrado. Ele tinha uma produtora Z. Falei, estou ferrado. Aconteceu isso, assim, assim, assim. Ele me chamava de Carlotes. Carlotes, não tem erro. Ele pegou um papel, cara, desenhou tudo para mim. Você vai pegar essa câmera, fazer isso, assim, assim. Depois você faz assim, faz assim. Pega uma de cima. Pega uma geral. E ponto final. Aí eu fui para o hotel. Pega aqui. Pega ali. Ele veio um papelzinho. No dia seguinte, eu entrei no estúdio. Puta de um estúdio, né? O cenário estava lá. Bom, vamos lá. Aí já falei. Cantando de galo, né? Olha o barulho do silêncio. Decorado. Decorado. Vim para São Paulo para editar. Para ver o cara editando. Quando eu olho assim, tinha um balcão com três cadeirões a esses altos. E, de repente, mudou. Nessa coisa de virar, só tinha duas cadeiras. Não deu, Conte. Não deu. Só que isso, eu já tinha recebido o meu dinheiro. E eu tinha que entregar no dia seguinte. O filme pronto. Explica essa parte que eu não entendi nada. O quê? Essa parte da... A continuação. Deu Conte. O que é Conte? Continuidade. Continuidade. Quem vai assistir isso não vai entender. Você sentou. Era para sentar a pessoa. Não, porque, por exemplo, quando eu estou gravando aqui o Renato. Ali atrás tem três cadeiras. Ou, por exemplo, tem esse copo aqui agora. Isso. Tem esse copo. Tem esse copo. Agora que eu estou gravando o Mussum aqui, aparece também, porque era um barzinho, só tinham dois, duas cadeiras. Coisa de segundo. Porque depois já mudou. Mas o cara é editor, o cara é profissional. Ele falou, e agora? Eu falei, seja tudo que Deus quiser. Vamos torcer para os caras não perceberem. Aí começa a chegar americano. Nunca vi tantos americanos juntos na vida. Eu tremia que nem uma vara verde. Aí, na hora, o cara ligou. Na hora que era aparecer a cadeira, eu... De uma trucida. Todo mundo... É. Mas vamos ver de novo. E vi de novo. Eu não sabia o que falava. Bom, viram umas dez vezes. Ninguém percebeu nada. Sabe o que aconteceu? Me convidaram para fazer o segundo filme. Aí você trocou o Didi, né? Na hora. Não, se deu certo aquele primeiro na Conte, vamos pôr o Didi em todos. Mas foi uma experiência muito grande. Porque eu sou muito cara de pau. Eu não tenho medo de... Vocês me conhecem. Eu conheço. Eu não tenho medo de trabalhar. 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 Obrigado.